o nosso pai maluco eu tô entendendo você mexer na maçaneta do carro do parceiro mano mexe em maçaneta não não tava checando mano que isso é fora irmão calma final da maluco que ignorância da porra oi eu pedi dessa fora do caralho eu pedi dessa desumido desumido da xj6 isso mesmo melhor do que ser melhor do que ser humilde com uma moto dessa aí só passar de dano que irão cada nos outros opa eu queria perguntar uma informação que eu trabalho negócio da segurança a segurança do meu carro não fiz tá ligado e aí o meu carro não tá querendo aparecer mais será que tipo não aparece mais no jogo tem um 20 mil na conta aí pega o brioso para você dar um rolê cadê pai cadê aí o broso aí vai pega ele para mim é nem tentar desmanchar que não dá bosta nenhuma mas daí é isso daí se você desmanchar viada você vai sair no prejuízo é porque você vai ficar de pé é mesmo é mesmo desmanchar não posso nós vai ficar de pé a tua é mesmo é melhor saber ligar o carro o caralho valeu pai valeu não é possível vamos lá vergonha filha entra aí cadê ela foi de base ela eu não sei cara foi nada eu acho que ela ficou brava mano acho que ela será que ela tava ela tava rindo pra caralho eu tava 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 aí ela difícil velho eita aí ele voltou eu vim voltar para falar com vocês vocês não tem lock aí não não tem não não tem não não tem que ir embora mano a bolsa nem vale a pena eu já fiz uma festa desses bons aí eu fiz eu fiz a máfia do rebote esses mãos aqui tava parada aí eu tô ficando até a firma aí você não vai levar nós vamos lá o carro rosa de um dono é era não era não não era ela não tá por ó bros tá chutado eu quero sequestrar esse maluco é meu carro é meu cara é meu cara eu prestei meu carro para ele não dá uma desacelerada para o cara para o perigo filha entra entra aqui entra aqui depois vem aqui entra filha 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 entra filha entra calma 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 eu vou descer ixi calma calma nossa eu vim dar um rolé vim dar um rolé pode me avistar mano revistar eu tô solitário mano tô solitário agora é seu pai agora já tá na já tá de cheirar vai passar a polícia aqui vai de nós eu tenho nem para para trocar e se você outro pega outro lá pega outro lá para lá para lá tudo bom nada rapaz para trás vai lá junto com outro lá junto com outro junto com outro junto com outro junto com outro vai lá para frente no carro 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 no banco de trás doutor por meio que eu vou fazer no carro irmão vou tirar vai vai para o carro vai para o carro tô indo tô indo tô indo tô indo passa a bike para cá ou deixa eu lá para você passa a bike para cá depois ou depois que vocês terminar a ação me deixa lá para tirar CNH por favor você vai tirar CNH como doitão morto vai tirar CNH morto vai tirar CNH morto que vocês deixam lá pô eu tô colaborando só não tô colaborando mano nós não quer que colabore não só quero descer bala na cabeça de vocês mesmo certo que que eu fiz com você doutor que que eu fiz com você tava andando bike na minha via que eu comprei eu tô em pleno 2022 aí você andando na minha via mano de eleição fazendo foguete aí moço que os caras aí andando na minha via mano pode parar nesse beco aí para não rir não rir é sério não rir não rir é eu tô com medo eu prometo pode parar aí pode parar aí não vamos levar ele até lá vamos levar ele lá naquele lugarzinho lá vamos levar lá deixa eu não ser minha cara você vai ver a CNH que você vai ter você vai ver a CNH ou o meu parceiro tá aqui comigo mano que tava comigo não foi você não é mal já já entregou se for amigo vai morrer se for amigo vai morrer se for amigo vai morrer você tá me pedindo aí de bicicleta aí a vamo morrer dois pelo menos né como é que desce um carro tá desacalma aí vocês estão pesados aí vai tomar no cu puta que tá o gordão aí carro né isso é gordofobia rapaz isso aí não pode não eu falei até dar que eu falei com ele o policial disse que pode pô ai coisa boa sacanagem sacanagem pô vai deixar ele tá desulando você vai deixar cara você falou você perguntou se a gente ia bolinar de você nós não ia mas agora eu acho que eu já não sei não tenho certeza qual foi meu pizza não tenho certeza certeza eu não tenho certeza ou deixa nós o direito aí puto enxergando nada é lá em cima foi lá de cima para cá ai será que sobe não rir não rir é sério não rir você tá sendo sequestrado filha da puta para o cara de rir caralho o carro é quatro por quatro não mas é quatro por quatro eu tô gravando tudo que eu vou descegar só que isso eu vou desculpar que ah tá o cara que o grupo tá fazendo aqui o olha só o gosto de bastante O gordo caindo, o gordo caindo. Caralho. Para. Espioso, espioso. Ué, deixa no CNH. Tem ali, tá? Olha o hambúrguer aqui, gordão, que você deixou. Olha o hambúrguer aqui. A chama, né? Barra trans, não cheira a nós. Barra trans. Ah, talgemada. Ixi, ixi. É... Mentira aí. Tá algemada lá, pô. Ela tá morta, algema. Tá desmaiada, algemada lá. Tem algema. Tem um cara me enchendo o saco aqui, viado. Calma aí. Acho que se atirar no porta-mala pega em nós, não? Ó. Gay. Caralho, Alita. Você tem centro. Ó. Você tem mochila aí, viado. Ó, saqueia ela aí, mano. É melhor saquear e pegar, velho. Não dá, velho. Olha isso. Olha o corpo dela. Tá parecendo uma exorcista. Deixa eu ver como que é que você vai saquear roubar. Mano, ela vai descer com nós, não porta-mala. Eu saqueio ela? Isso aqui é ela aí, viado. Pega tudo. Acho que ela tem umas... Eu não falei nada. Não tenho nada a ver com ele, não, hein? É isso mesmo, pai. Pode gravar Power Game, Meta Game, Xing Game, Shining Errame. Pode gravar o que você quiser, mano. Calma. Mas fala na sua fuça que eu vou meter. É isso aí. Mata ele mesmo, mata ele mesmo. Isso que você vai querer, pai. Aí, ó. Esse é gordofobia aí. Isso aí é gordofobia aí. Você não paga, não. Isso aí é gordofobia. É, também. Não pode não, gordão. E o que você tá fazendo aí pode, né? Power Game, saqueando a mulher, ó. Você tá bravo, mano? Você tá bravo, mano? Você tá bravo? Você tá bravo, mano. Você tinha alguma coisa melhor pra fazer? Você tinha alguma coisa melhor pra fazer? Eu não sei, trampar de lixeiro ou fazer alguma coisa? Eu ia tirar a CMH. Nossa, mano, que bosta. E aí? Tem como carregar, não? Não, mano. Você que tá desfazendo, né? Pegou tudo? Aceita o E, Elita. Aí não, pô. Ela não aceita, não. Ela deve tá dormindo. Ela tava com nós aqui. Nós tentou trazer outras... Nós trouxe outras pessoas aqui em vez de vocês, tá ligado? Olha, olha. O cara é ruim de roda demais, velho. Ah, não. Eu não ia fazer maldade com eles, mas agora eu vou, velho. Calma aí, calma aí. Agora eu vou. Ô, mano. Esse carro deles é muito ruim, velho. Ô, esse carro é, viado. Puta que pariu, mano. Assim, mas é massa, pô. O carrão. É, o carrão. Mas dá pra tirar onda com ele, né? Dá, dá. Dá pra meter uma mala nele. É blindado, né? É blindado. 100% blindado. É. Valeu, os vagabundo. Tá aí atrás? Eu tô comendo também. Como que você tá comendo algemado? É, como você tá comendo? Tá aí na ar, né, pô? Tudo esse tamanho aqui, filho? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Pensei que você tava comendo. Mas aí, não vai sequestrar os... Não vai sequestrar os... Não vai sequestrar os pôpô mesmo? Oi, filha. Eu vou te mandar louca onde nós tá. Ei, patrão. Ei, patrão. Que que você acha que os caras ajudarem nós aí e nós não matarem eles? Quanto mais pessoa, melhor, não é verdade? Vocês vêm emprestar uma faca aqui, eu vou juntar um... Ah, rapaz. Se vocês daqui do carro, eles vai trocar mais velho. Se vocês merecem tema aí... Mais velho. Tá de pé, tá de pé, tá de pé é manobra. É manobra. É manobra. É manobra. É manobra. Que isso? Dois carros aqui? Toma presente, bitch. É o outro que ficou aí, cara. É o outro que ficou aí, cara. É o outro que ficou aí aquela hora. Chuta esse cara aí, chuta esse cara aí. É dois ou é três? É três, né? Parece que o carro vai ir pra buscar a patroa ali no observatório ali. Tem dois carros lá na frente lá, ó. Eu faço parte da gangue aí, eu faço parte da gangue. Ei, tá faltando um carro, não tá faltando um carro não? Uma pessoa? Tem mais uma pessoa ali, não tem não? Ô, eu vou te mandar aqui a Loki. Não, tem não. Só tem duas. Ô, eu vou te mandar a Loki. É três, é três. É, o outro tava com a minha filha. O outro tava com a carro da minha filha. Hum, o panto lá tá. Hum, o panto é meu. Você vai pagar um tanto desalgemado aqui? Tá não. Tá mesmo? Agora você tá... Tá mesmo, tá mesmo. Não tava mesmo, tava algemado. Você me algemou, viado? É que a gente vai conversar aqui, cara. É o sequestro, a gente tá falando sério com vocês, pô. Eu achei que ia entrar pra gangue, ajudar vocês roubarem, ajudar vocês matarem. Ah, você pode. Em outra vida. Mas vocês são uma gangue, né? Tamanho do gordo, o cara não viu o gordo. Tamanho do gordo, o cara não viu. Olha pra nossa cara. Você acha que nós... Nós brincamos? Ah, o gordão aí é... Não responde. Não, esse cara tá tirando o gordão, mano. Tirou mesmo. Eu acho que eu vou dar uma chuchada nele, mano. Acho bom, acho bom. Olha o gordão comendo, olha o gordão. Isso aí é gordofobia. Risada de fumante. Olha o cara roubando o carro lá, ó. Caramba. Caramba. Os carros, velho. Ele vai topelar. E esse carro, e esse carro aí? Fala que não pode matar a gente. Deixa eu falar com vocês. Deixa eu bater esse cara aqui, ó. Sai fora, meu. Calma aí. Vem pra cá, vem pra cá. Sai fora? Vem pra cá, doido. Vem pra cá. Ó. Não, sai fora. Opa. Bom? Bom demais. Melhor agora. Ah, melhor que nunca, né? Graças a Deus. Por dia aí, só larado belo. Dá uma paulada nele também. Dá uma paulada nele também. Dá. Só fica aqui. Dá uma paulada nele só. Opa. Nossa. Vai, vai, vai. Ô, vacila, ô. Isso aí é vacila. Vem pra cá, vem pra cá. Tá de sacanagem. É chapéu, cara. Eu nem sei que chapéu é esse. Esse cara aqui, quem é? Eu não sei quem é. Vai, vai agilar. Aê, boa. Vou contar até três vezes. Deixa eu matar espalhar aqui pra você. Deixa eu matar espalhar aqui. Agora. Pô, deixa eu dar uma brincuda nele. Deixa eu dar uma brincuda aqui. Exatamente. Eu aposto no rosa, hein. Vai, no três. Vai, valeu. Bate no rosa, bato não, velho. Soltou outro, soltou outro. Ai. Vai lá. Esses caras é palhaço. Olha só. Um já foi. Um já foi, cara. Ai, cara. Esse cara vai ficar morto aí. Ele fica vivo. Vamos dar uma paulada nele. Eita. Ué, cara. O que que aconteceu aí? Ela fez de propósito. Os mataram os caras. Os mataram os caras. Os mataram os caras. Matou o outro. Matou o outro. Matou o outro. Cê deixou os caras moer na porrada, minha. Eu vou... O massa... O massa aqui no meio da cena do nada aparece o carro. O outro tá de quatro ali. O outro tá de quatro ali. O massa... O massa aqui no meio da cena dos dois trocando o soco lá. Aparece um carro voando do nada. Eu tô chorando de rir, velho. Eu tô chorando de rir, velho. Eu tô chorando de rir, velho. Tá tudo aqui na gofa. Não. Então, parece que do nada... Ó. Nós tá vendo os dois trocando o soco. Do nada aparece um carro rosa voando do nada. A minha filha... Puta, ela levou o nosso carro. Que coisa? A sua camisa tá parecendo um baby look agora. Tá maluco. Ai, ai. Não vai ter que levar esses caras tudo pra HP, hein, mano. Vão ter que levar esses caras tudo pra HP. Vamos, vamos, vamos. Ô, mas foi da hora. Ei, como que não é? Não pode... Vamos levar, vamos levar. Calma aí. Vamos esperar a minha filha voltar com o carro, porque... Isso, boa. Deixa eu desvirar o rosa ali. Mano, eu... Ih, tá trancado, ué. Pô, ela não tá mais ali não, ué. Não, ela desceu mais pra baixo. Ela desceu mais pra baixo. Nós desceu ela. Ela foi mais pra baixo. Não, filha. Deixa ela, deixa ela. Eu acho que ela vai ter que voltar. Filha, eu já peguei tudo. Vai G, vai G. Já peguei tudo assim. Não, mas vem aqui. Entra no carro. Calma aí, vem aqui. Não, 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 não. Eu tenho que colocar os dois no porta-mala. Vem cá. Não, pera aí. Essa moeda é doida, rapaz. Fica pulando aqui toda hora. Cadê? Vai acabar com o carro. Cadê? Cadê o carro? Rapaz, tinha um povo doido aqui. Oxi. Ah! Era uma Ferrari. Será que desvira? Desvirou. Tá de sacanagem. Ele tentando pegar. Ele vai cair lá de cima. Vai cair lá de cima. Ai, ai. Desvirou o carro aqui. Vou pegar, né? Não sou besta. Ixi, tudo acabado, rapaz. Ixi. 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 Desvirei outro carro sem querer. Cadê? Subiu pra mim. Cadê? A menina que desceu com o carro branco. Oxi. Ué, ué. O gordão tá caindo, rapaz. Calma, gordão. É o quê? Ela tava aqui embaixo ali, ó. Bem ali não tá os carros. Então ela tá o pé, né? É, já foi. Tá bem ali não tá o carro rosa. Desvirei. Vai no branco, ó. Não, eu dirijo. Isso aqui tá tudo estragado. Vai no branco. Tem um branco lá atrás lá, ó. Lancer. Ela aqui é doido no Lancer, velho. Não, eu já desvirei. Vai, vai, vai. Deixa eu dirigir, gordão. Deixa eu ir no P1. Nunca dirigiu uma Ferrari. Tem kit, hein? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem kit aí? Tem kit não, né? É. Tá quebrado. Tem kit que estrechlossen aqui a glimpher? Ele fica desesperado. Não vira, cara aí. Não vira! Bora, rapaz. Carro todo arregaçado mas é isso. Carro tá pifando. Sai, guarda. Ave Maria, cara. Que isso. Ei, tá fumando. Aí, vai comprar um kit ali? Deixa esse carro aí. Mas esse carro não é nosso não, amor. É da vida. Deixa, então, vai quebrar. Ele não dá de entrar ali? Deixa eu quebrar esse carro aqui, que aí ninguém rouba. Já foi, já foi, já foi. Vem, vem. Acho que ela caiu. Será? Acho que o cachorro mordeu ela. Preciso colocar gasolina nesse carro aqui. Lá atrás tem jeito, lá atrás tem jeito. Lá atrás tem jeito. Hã? Lá atrás tem jeito. Tem? Será que era ela? Não sei. Deixa eu ver. Tá maluco, rapaz. Tá maluco. Eu tô apelar o gordo. O nome do cara é polícia militar. Hã? O nome do cara que tá sendo sequestrado que é polícia militar, velho. O cara tá sendo sequestrado? É. Vamos. Tá de sacanagem. Ih, na nuvem que ele mandou. Só atirista. Vi mesmo, vi mesmo. Oi, não me ligando, pera. Oi. Oi, filho. Ai, caralho. É o Gabriel. O quê? É... 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 Clica F8. Ixi, eu acho que não pode. Alô, o Deus que você tá no caralho. É... Nós estamos chegando aí. Aham, beleza. Tá sem doutor. Tá sem doutor? Nós vai ter que pegar as coisas... Nós vai ter que saquear eles, então. E eles não estão saqueando. Ele não está contigo. Não... Mentira. Não dá de saquear? O Vitinho disse que não está conseguindo. Ó, marcando onde ele está. Não, mas tem polícia suficiente, sim, para saquear, sim. Não tem paramédico, mas dá para saquear, sim. Porque aí nós pegamos as coisas dele, espera eles voltarem de ir e entrega para eles. Sim, sim. Tem até bastante para esse horário, cara. Tá maluco, mano. Demais. Vamos sequestrar os 10. 10. Dá para nós fazer um eventinho, viado. Pegar uma par de amarok e levar para lá. E deixar os caras se matar. E apostar em quem vai se ganhar. Foi de base, né? Não entendo, uai. Calma aí. É que esse carro é só para guardar as paradas. Vou pegar outra aqui. Não entendi o que você falou. Ela não tem celular? Acho que ela foi mesmo. Não, ela não deu. Mas já dava tempo de ter comprado, né? É. Acho que seria a primeira coisa que ela iria fazer. Ou não, porque ela é larga. Fala, meu parceiro. O gordão ali é o gordão. É, tá achando que eu gasto dinheiro só com comida, né? Ele tinha 10 celular. Ele tinha 10 celular. É porque o robo se eu não bagunhar. Tá achando que o gordo gasta dinheiro só com comida, né? Já me dá um celular, então. Fudeu mesmo o cheiro da viada. É esse celular, cara? O que é isso aí, gente? Deixa eu passar. Vai voar daí aqui com a moto, patrão. Ô, gordão. Oi. Chega aí, gordão. Chega aí, chega aí. Você vai pra... Você não me arranja uma faquinha, não? Ih, cara. Nem tem. Eu até tinha, mas já era. Só menos brincadeira. Fui perdendo tudo, falecendo. Tu tá de fuzil? Por que isso, cara? Ah, esse trem vai embora rápido. Acabou já. Ué, fuzil foi embora já? Ah, na hora que você falece, né? Ah, mas você morreu? Não, não. Aquela guarda aí. É o único que eu tenho. Ah, você não conhece a gente ter uma faca pra nós aí, não? Ah, também queria, hein? Papo 10. Tô afim de trabalhar, entendeu? Fala aí de novo. 105. Aí, ó. O cara tá dando dinheiro aí, ó. 173. Tá na fila aí. Que isso? Tá dando dinheiro pra nós? 173. Não sabe ler não, caralho. Isso. Ah, foi mal o caralho. Ó, você aqui. Eu vou pagar sua mochila também. Nova Iana. Opa, apaga minha mochila também. Você mandou quanto pra mim, viado? 15. Como que eu vejo minha mochila? Só 15? Ô, como que eu vejo minha mochila? Porra, e toda essa bagunça aí que nós fizemos aí, tudo de graça mesmo? É, vocês que quis aí se matar? Vamos lá, vamos lá. Que isso, péssimo? Eu ainda fiz a boa pra você e matei esse que tá aqui. Vamos lá, Fabio de novo. Obrigado. Ó, manda meu dinheiro aí, meu parceiro. Verdade, verdade. Calma aí. Fala aí seu passaporte, meu mano. Como que eu vejo meu passaporte? Ah, acabei de ver aqui. Vamos lá, Fabio de novo. Vamos lá, Fabio de novo. Meu telefone? Passaporte, passaporte. Bora valendo, bora valendo. O que vocês vão fazer agora? 6807. 6897. O que vocês vão fazer agora? Ô, Vitor, bora fazer um x-soco, o Varena 100 mil. Polícia militar. Faleada, o policia. Ele mesmo. Quem vira, policia? Oi, tá mando? Vamos fazer um x-soco, o Varena 100 mil, 50 mil e 50 mil. Obrigado. Todo mundo. Vocês vão aí lá? Onde é que vocês vão agora? Lá de novo, bora. Onde é que vocês vão? Lá de novo, bora. O que vocês vão querer fazer? O que vocês querem fazer? Ué, vamos sequestrar alguém, hein? Ah, vamos pegar uns caras aí, né? Vem cá, vem cá. Desculpa. É o Zé. O que vocês querem fazer? Vocês querem deixar eles aí? Vocês querem levar? Vocês querem procurar outras pessoas? Tem 14 pupus. Então, dá pra nós fazer um bagulho que, tipo assim, nós pega, nós sequestrar outros rostros Andola aí, tá ligado? Eu peço aquele ali, eu puxo. Não, foda que ela quebrou meu carro. Mas eu acho que eu tenho outro carro lá guardado, aí a gente pega esse carro, a gente coloca duas pessoas, aí nós pega outro carro, se vocês tiverem, coloca mais duas nele. Mas eu acho que o bom vai ser pupu mesmo, que vai dar maior emoção. Ah, sim, com certeza, com certeza. Então, dá pra gente zoar com os caras também, tá ligado? Fazer algo da hora pra ser engraçado. Pega um buzu aí. Vai sequestrando, levando lá pro ônibus, depois bota tudo no buzão. É, nós leva pra cima e coloca eles pra lutar contra eles, tá ligado? É, pode ser também. Pode ser, pode ser. Fechou, fechou. Aí depois pega todo mundo e o quê? Se não der, se não der, vai todo mundo de branco. Aí, 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 acho que eu vou, acho que eu vou de base, hein? Eu que acho que eu vou de base. Tá cedo, tá cedo, vai fazer um x-soco aí, gordão. É doido, rapaz. X-soco, gordão, 100 mil, valendo 100 mil. É, zé, dá, vagabundo. Tô rastando. Eu vou toda hora aqui. Tô rastando. Calma aí, calma aí. Rastando nada. Tô bem, mo. Deite cedo. Tá nada, tá nada. Minha fia saiu, mano. Deite cedo aí, dois. Foi embora, dormiu? Foi, foi dormindo. Ah, meu. Aí, o outro, ó. Tem mil, balança, cê vai embora, Victor. Ah, quatro. Tem, F1 com o prêmio. Quatro, três. Um, 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 sete. Quatro, um. Ah, dá pra nós montar um grupo, então? Fazer o quê? Nós montamos um grupo e marca isso aí pro outro dia, então. É isso. Pode ser? Já que o Pienza vai dormir mesmo. É, seu contato, nós já tem. Sim, sim. Não, mano. Por hoje, nós rendemos muita coisa boa, rapaz. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi.